Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Jaqueline do canal Caminho a Dois e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é o trajeto saindo de Santa Catarina até São Paulo de ônibus. Essa vista é dos assentos 1 e 2 da parte de cima do ônibus. É bem gostoso porque você pode esticar o pé e ter uma vista privilegiada das paisagens da viagem. Nesse trecho estamos passando por Barra Velha, Santa Catarina. O preço da passagem custou R$ 150,00 porque estamos indo no fim do ano e compramos em cima da hora, mas se você comprar com antecedência fica mais barato. O tempo do trajeto é aproximadamente 12 horas de viagem. A gente sempre aconselha a escolher a passagem para o horário da noite, porque passa e você nem sente muito a viagem, pois está dormindo ou descansando. Durante o dia acaba ficando um pouco mais longo, mas as paisagens compensam. Espero que vocês gostem e caso gostem e tenham alguma dúvida é só deixar nos comentários que a gente responde, tá bom? Como estamos iniciando o nosso canal, estamos adorando receber feedbacks e pontos de melhoria. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Curte e comenta e compartilha. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto